Meu bem, quero dançar contigo Quero ser o seu amor, amante, amigo Quero desfilar ao seu lado Porque logo que eu lhe vi, fiquei gamado Eu só quero um minuto de atenção Porque nele eu vou abrir meu coração E verás o tanto quanto eu lhe venero Eu senti que é você, meu caso sério Preciso de você, só quero lhe amar Quero sentir você, vamos dançar Com o corpo bem colado Eu só quero ser seu namorado Eu só quero um minuto de atenção Porque nele eu vou abrir meu coração E verás o tanto quanto eu lhe venero Eu senti que é você, meu caso sério Preciso de você, só quero lhe amar Quero sentir você, vamos dançar Com o corpo bem colado Eu só quero ser seu namorado Meu amor, eu só quero ser seu namorado Meu amor, eu só quero ser seu namorado E aí E aí